...de amor à educação de Santa Terezinha. Dona Maria Liberal sendo homenageada juntamente com tantos outros professores, grandes educadores do nosso município. Aí os professores aposentados, professores que deram sua vida pela educação de Santa Terezinha. Professores que ainda hoje continuam contribuindo com o ensino de Santa Terezinha. A eles a nossa homenagem. Muitos e muitos outros foram os convidados. Nós temos aí Dona Maria de Selma Noel do Saco, Mãe Chuca e tantas irmãs tantas outras, Maria Leite de Belo, Fátima Araújo, Ana Alves da Soledade, Jacinta de Sousa Junca, Selma Belo, Cineide, Elizabeth, Fátima Sousa, Fátima Sofrido, Diva Olegário, como é conhecida, Diva de Gazé, Maciel, Cecília, Ivanilda Belo, Socorro Belo, Dora Cineide, Maria das Neves, Professor e Amigos João Santana, Rui de Rocha, Lúcia, Ana, Lindesim, Eulina, Ana Maria, Maria José, a Popular e Guia. E aí a banda marcial. Banda marcial do Colégio Nova Conquista, comandada pelo Maestro Carlos Eduardo. Banda do nosso município, com os filhos de vocês, que se dedicam à explicação do nosso município. Banda do nosso município. Uma organização entre Antônio, Nara, Alexandre, Alcione e Evanaldo. De modo particular, queremos agradecer a Edivan.